E vamos fazer agora uma homenagem a Antônio Carlos Jobim. A Antônio Carlos Jobim A Antônio Carlos Jobim A Antônio Carlos Jobim Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Pois o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz Não sofrer mais Não sofrer mais Não sofrer mais Não sofrer mais Amém. O que da minha infinita tristeza aconteceu você? Eu encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais. Nunca, nunca mais. Pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Pois o amor é a coisa mais triste. Pois o amor é a coisa mais triste.